Oi seus lindos, Fabiana Ruiz aqui para mais um passo a passo com vocês. Hoje nós vamos estar fazendo, gente, uma linda florzinha, ok? Vou mostrar já para vocês, olha, sem suspense. Nós vamos estar fazendo essa linda florzinha, ok? Essa florzinha aqui é a florzinha brotinho, né? Eu usei o frisador brotinho, ok? Eu já deixei algumas prontas aqui para o nosso passo a passo, né? Vou fazer nessa cor aqui azul. Tem algumas que eu deixei azul mais claro, tem algumas que eu coloquei azul mais escuro. Algumas eu coloquei duas folhas, outras eu coloquei apenas uma folha, certo? E aí vai de gosto mesmo. Para o miolinho, está vendo o miolinho dela, gente? Eu usei esse miolo aqui, que é o miolo da gérbera, certo? É o miolinho da gérbera em resina, ok? Vou mostrar para vocês os frisadores, agora que eu utilizei aqui. Eu usei esse frisador aqui, ó, que é o frisador, né? Dessa florzinha brotinho, certo? Olha como ele é. Tá vendo? É uma florzinha que não é muito grande, tá? Ó, é como se fosse um tamanho M, essa flor, certo? Então, o frisador aqui da brotinho. Para essas folhas aqui maravilhosas, gente, eu usei o frisador do trio de folhas da Hortência, né? Que eu já mostrei para vocês no vídeo anterior, que eu acho ele super útil, ok? E eu estou usando o tamanho M, tá bom? A folha do trio de folhas da Hortência, tamanho M, ok? Aí, esse aqui é o frisador da folha da Magnolia, tá bom? Eu não tenho muita certeza se eu vou estar colocando. Eu já deixei algumas folhas aqui prontas, né? Mas, eu não sei, vamos ver no desenrolar do vídeo, do passo a passo, quando eu for montar o arranjo, né? Olha que linda, gente. Maravilhosa essa folha, não é? Ela tem todo um movimento, olha. Mas aí eu vou ver, porque eu estou pretendendo montar esse arranjo, olha, nesse vasinho aqui, certo? Então, vamos ver quando eu colocar as flores, tá? Se eu achar que ficou muito vazio embaixo, aí eu coloco essas folhas. Se eu achar que não precisa colocar mais folhas, aí vai ficar apenas com as folhas que eu coloquei nas flores mesmo. Tá bom, meus amores? Como eu sempre digo para vocês, eu deixo uma maneira aqui em cima com os nossos contatos, tá bom? Se quiser ver o valor dessas peças, fazer um orçamento, vocês chamem a gente, ok? Nós atendemos via WhatsApp, ok? Eu não atendo telefone, tá bom? É via WhatsApp, certo, seus lindos? Qualquer coisa é só chamar a gente. E eu já volto com vocês para esse nosso passo a passo maravilhoso, ok? Espero que vocês gostem. Estou bem animada. Então, eu comecei o passo a passo, gente, cortando um quadrado maior que o frisador da flor brotinho, né? Eu estou usando verde água, tá bom? Aí, para a folha da hortência M, eu também vou cortar, né? Mais um quadrado no EVA verde escudo. E para a folha da magnólia, vou cortar um retângulo também de EVA verde escuro. Eu já deixei a minha panela esquentando, né? E aí, vou começar colocando o EVA verde água para esquentar, para estar frisando a nossa florzinha brotinho, ok? Eu mudei a posição da câmera, depois digam para mim se vocês preferem assim, mais próxima à filmagem, tá bom? Se dá para visualizar melhor. Olha só, frisei a nossa florzinha brotinho. É muito lindo esse frisador. As pétalas da florzinha ficam bem gordinhas, sabe? Fica gorducha a pétala, fica bem fofa. Aí, peguei a minha espuminha, né? Para estar frisando essa minha folha da hortência. Você pode estar frisando com uma toalha de rosto fofinha ou uma espuminha. Olha, é só colocar o EVA quente em cima do frisador e estar pressionando. Olha, marca dos dois lados, tá bom, gente? Fica um frisado bem bonito, bem natural essa folha. Muito legal esse trio de folhas da hortência. Aí, coloquei o meu retângulo, né? De EVA verde para estar frisando a folha da magnólia. Essa folha também é uma folha bem versátil, né? Você pode estar usando ela em várias flores diferentes, ok? Olha só. É só colocar o EVA bem quente. Pressiona com a tampa do frisador. Olha só. Você vai ter essa folha maravilhosa. Ela tem todo um movimento. Ela é bem natural essa folha, tá bom, meninas? Olha. Agora, para recortar, como eu digo sempre, olha, dá para vocês verem agora que está mais próximo. É só ir seguindo, né? A marcação que o próprio frisador deixa. Olha só. Me desculpa, tem hora que eu tiro de foco, mas é que é o primeiro vídeo, né? Então, eu vou melhorar isso, tá bom? Mas dá para vocês visualizarem direitinho, olha. É só estar seguindo a marcação, né? Que o frisador deixa. E vir recortando, né? Mantendo a mão firme. Para não ficar picotado, né? O seu trabalho. Para ficar bem uniforme, olha. Agora, para cortar a florzinha, eu tiro o excesso de EVA, né? Que fica em volta. E eu dou um corte até quase o meio, olha. Separando todas as pétalas da florzinha, certo? Eu prefiro cortar assim, mas aí, logicamente, você vai cortar da maneira que você achar mais fácil, tá bom? Olha só. Aí, eu vou arredondando todas as pétalas, né? Do lado direito delas, olha. Eu arredondo bem direitinho, né? Uma por uma. E aí, eu viro a flor ao contrário, olha. E aí, continuo recortando, arredondando do outro lado, né? Para as pétalas ficarem bem bonitinhas, bem gorduchas, né? Como o frisador deixa mesmo, olha. Só você tomar cuidado para não ficar picotado, né? Para as suas pétalas ficarem bem fofinhas, tá bom? Olha só. Aí, eu observei que ali tinha ficado um pedacinho, olha. Aí, cortei. E aí, gostei assim. Para pintar, eu usei o secante de cobalto e a tinta óleo, tá bom, meninas? Porque eu estava sem a tinta PVA azul escuro e violeta. Olha, eu estou usando essa tinta óleo violeta número 330, certo? Coloquei um pouquinho ali no pires. Estou usando a tinta óleo azul ultramar claro, que é o número 1032. E estou usando a tinta magenta óleo também, número 315, olha. É só molhar o pincelzinho na tinta, olha. E eu misturei o azul com o violeta, certo? Vou estar passando na minha buchinha para estar pintando esse molde da minha flor, ok? É só você estar molhando a buchinha e estar esfumando bem direitinho, né? Para ficar bem bonitinha a sua pintura, tá bom? Pintei dos dois lados, olha. Então, meninas, eu fiz as minhas flores com dois ou três moldes. Um molde eu deixei na cor violeta, outro molde eu deixei na cor azul e o outro molde eu deixei na cor magenta, né? Porque como o EVA é verde-água, você vai passando esses tons e vai ficando bem legal porque eles combinam entre si, entendeu? Olha, eu vou mostrar para vocês um azul, um violeta e um magenta, certo? Aí vocês vão mesclar as suas cores da maneira que vocês gostarem mais. Para a folha, eu vou estar usando aqui no passo a passo, a minha tinta PVA verde-musgo, tá bom? É o número 513. Eu molho a bucha na tinta, olha só. E aí eu passo bastante tinta na minha folha, que eu queria que ela ficasse com um verde, assim, bem escuro, entendeu? Olha só. É só você espalhar bem a tinta, né? Dá uma olhada nas bordas da folha, olha, dá uma passadinha para não aparecer o verde mais claro ali, né? E a folha da magnólia é a mesma coisa, tá bom? No... Na hora que eu vou montar o arranjo, eu vou colocar a minha folha da magnólia, que eu frisei no EVA amarelo, tá bom, gente? Eu frisei no amarelo e dei uma esfumadinha pouca coisa com esse verde escuro, certo? Então, na hora que eu for montar o arranjo, a folha vai estar um pouquinho mais clara, ok? Vou usar meu araminho encapado verde, olha só. Passo cola no arame para estar colando atrás dessas minhas folhas, certo? Lembrando que nós temos também esse araminho disponível para venda, ok, meninas? São 100 arames, cada pedaço vem com 15 centímetros, tá? Esses pacotinhos assim. Aí, também vou estar usando o mesmo arame, né, cortado, olha, passo cola. Vou colar atrás da minha folha também da hortência, ok? Olha. Aí, meninas, eu peguei o meu miolinho da gérbera e vou estar... Olha, observa que eu misturo todas as tintas, né? Eu misturo o azul com o violeta e vou dando batidinhas em cima. Nas laterais, eu passei o magenta, certo? Com o pincel sujo mesmo, eu não limpei. Só dei uma molhadinha na cor magenta e passei em volta, certo? Eu não pintei tudo, observa que eu deixo aparecendo um pouco do amarelo, né? Que eu queria essa mistura de cores, tá bom? Mas aí, logicamente, você vai fazer o seu miolinho da cor que você achar melhor. Olha, furei no centro do primeiro molde, passo cola atrás do miolo e seguro bem no centro da flor. Certo? Olha só. Aí, eu dou uma boa segurada. Feito isso, eu baixo as pétalas dela e coloco mais cola em volta, olha. Pra ela ficar mais fechadinha, né? Esse primeiro molde da flor, eu queria ele mais fechadinho, certo? Olha só. Aí, eu vou pro segundo molde. Coloco cola embaixo. E vou colar intercalando com as primeiras pétalas, certo? Você nunca coloca uma pétala atrás da outra certinho, porque senão não destaca, né? Olha. E por último, o terceiro molde. Coloco cola também, olha. E colo intercalando, certo? Essa flor, eu não vi necessidade de colocar sépala nela. Eu achei que ela já ficou muito fofa assim, então eu não coloquei, tá bom? Mas se você quiser, você pode colocar. Peguei um pedacinho de arame galvanizado número 18, uni com o arame que já tinha do miolinho da gérbera, né? E vou prender os dois juntos com a minha fita floral, ok? Pra tá aumentando o tamanho do cabo da minha flor, né? Olha só. Prendi bem com a fita floral. E aí peguei a minha mangueirinha espaguete, né? Pra tá engrossando o cabinho da minha flor, olha. É só passar o arame na mangueirinha, né? E embaixo, depois que você cortar a mangueirinha, você vai entortar esse arame com o alicate, fazendo um ganchinho pra ficar bem presinho na sua flor, ok? Olha só. Aí com a fita floral agora, eu vou tá começando a encapar, né? O cabinho da minha flor, olha só. Desde cima, onde tá o EVA, eu encapo bonitinho, tá vendo? Aí vou colocar a minha primeira folha, né? Que é a folha da hortência. Algumas flores eu coloquei duas folhas, outras eu coloquei só uma, tá bom? E aí é só encapar até embaixo, ok? Olha só. É uma folha maravilhosa, gente. Olha que fofura essa florzinha. Pra tá montando o meu vazinho, gente, eu mexi meu gesso, olha. Deixei ele numa consistência mais ou menos, né? E vou tá colocando esse gesso ali dentro, né? Do meu vazinho. Pra tá começando a montar aqui o nosso arranjo, ok? Olha só. Eu tô achando que tá dando pra vocês visualizarem melhor com a câmera assim, não tá, meninas? Deixem aí pra mim nos comentários, por favor, tá bom? Se vocês gostaram. Agora, gente, começa sempre por as flores mais altas, ok? Sempre as mais altas, vocês vão colocar no centro, né? Olha só. E aí, as que tem o cabinho menor, vocês vão tá colocando em volta, né? Olha. Pra tá destacando todas as flores, certo? Coloquei algumas lá atrás também, pra de qualquer ângulo que olhar o arranjo, tá bastante florir, com bastante florzinha, né? Olha, juntei três folhas da magnólia e vou tá fixando ali no gesso dos lados do arranjo, tá? Olha, três folhas, uma de cada lado, certo? Eu achei que faltou folha embaixo. Aí, vou pegar umas três folhas juntas, vou colocar de um lado atrás e do outro lado também, na parte de trás, ok? Aí, vou esperar, né? Meu gesso dá uma boa endurecida, olha, endureceu. E aí, eu vou vir com a minha cola quente pra colar a minha cordinha sisal desfiada, né? Pra ficar bonitinho esse acabamento ali e não ficar aparecendo o gesso branco, ok? Feito isso, meninas, aí é só você estar entortando suas folhas, suas flores, pra posição que fica mais harmonioso, né? Que você goste mais. E vai tá prontinho o seu arranjo. Não ficou fantástico? E vai tá prontinho o seu arranjo. Prontinho, pessoal! Nossa, nosso arranjo finalizado. Eu achei que ficou uma fofura, eu gostei muito dessas flores, gostei da folhagem. Enfim, eu acho que ele ficou maravilhoso. Espero que vocês também tenham gostado, né? Olha, essa folha realmente, ela é bem realista. Coloquei essa folhagem mais clara embaixo, né? Porque eu achei que o arranjo tava bem escurão, então eu coloquei essa folhagem um pouquinho mais clara. Tá bom, amores? Frisadores que eu usei. O frisador da flor brotinho. Trio de folhas da hortência, que eu usei, no caso, tamanho a folha M, né? A folha da magnólia, que eu acho maravilhosa. E o miolinho da gérbera. Tá bom, amores? Quem gostou já sabe. Curte, compartilha, me ajuda a divulgar mais esse trabalho, ok? A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!